A minha patrocinadora 2NT colocou no ar uma playlist no Spotify Que é demais Quem quiser ouvir música boa, acessa a playlist 2NT Motorsport Ontem eu recebi a notícia da seguradora de que o meu carro vai dar tipo de perda total Meu acidente foi bem feio, agora estou saindo para comprar materiais de construção Quem está acompanhando essa minha saga de dois dias no terceiro dia já sabe que estou postando um vídeo por dia Então já viram a obra que está acontecendo ali em casa, já viram a confusão que está aí Obras é aquela coisa né, toda hora tem que comprar algum material diferente Acabei de receber uma mensagem do meu localizador do meu voo para São Paulo semana que vem Uma hora dessa semana que vem provavelmente eu já estou na pista Estreando a minha moto nova Gente eu estou muito ansioso Estou muito ansioso mesmo E acho que eu vou casar muito bem com a BMW, com a S1000RR O primeiro campeonato que eu fiz, eu fiz com uma S1000RR Mas era uma S1000RR 2010 A moto 2017 é totalmente diferente Tanto de ciclística, quanto de motorização, quanto de eletrônica Principalmente eletrônica Eu já tive a oportunidade de rodar os mil quilômetros O pessoal que acompanha meu canal viu aí Os vídeos que eu postei Rodando os mil quilômetros para destravá-la E agora meu amigo É só acelerar na pista Então agora eu estou indo Lá na agência dos Correios De Canas Vieiras Porque eu tenho Dois avisos de recebimento do meu nome Da Semana que eu estava viajando Que eu estava nos Estados Unidos ainda E eu ainda não fui buscar Porque logo em seguida eu acabei batendo o carro Fiquei a pé Lá que é alguma Alguma herança que eu recebi Difícil Muito difícil Então eu acho que estou começando a gostar desse formato aí de gravar um vídeo por dia E mostrar para vocês O que acontece no meu dia a dia Porque o feedback está sendo muito legal Os comentários aqui no YouTube aumentaram E a participação de vocês está bem legal E realmente são essas coisas que motivam a gente sempre a continuar É Cada vez que eu posto lá no Instagram History Os meus treinos E a galera vai lá e comenta e pergunta Para que serve esse tipo de treino Para que serve esse tipo de exercício E aí eu explico Para que cada um dos exercícios Tem uma função que a gente vai poder Utilizar na hora da pilotagem Seja equilíbrio Seja força na perna Seja aquela máscara estranha Que está todo mundo perguntando Para que serve aquela máscara Principalmente pelo Instagram History A galera pergunta Até o meu amigo piloto Pablo Gravou um vídeo lá no Instagram dele Então se vocês querem ver o videozinho que o Pablo gravou Vai lá procura no Instagram Pablo Nunes O cara é uma figura Aquela máscara serve para aumentar o VO2 Para a gente ter um condicionamento físico bem melhor Então a gente está fazendo o exercício Com uma intensidade alta Com a limitação de respiração Porque aquela máscara Ela limita É como se tu estivesse em uma altitude Em grande altitude Fazendo exercício físico Para isso que serve aquela máscara E acho que é isso aí pessoal Hoje foi um dia atípico Porque fiquei com obra aqui praticamente o dia inteiro Vocês já puderam ver o barulhão que deu E é isso aí Vamos para mais um dia Agora falta pouco Para eu ir para São Paulo E botar aquela S1000RR Para cantar lá em Interlagos Se você está gostando dessa série Comenta aqui embaixo Curta Compartilha Se você ainda não é assinante do canal Assine Porque É isso que é o meu combustível Para manter Essa gravação de vídeos aí De um por dia para vocês Beleza? Um grande abraço E acelera! Tchau! 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 Tchau!